Música Cerca de uma centena de pessoas participaram no já tradicional Tributo a Salgueiro Maia em Santarém esta quarta-feira, 3 de Abril, data em que se assinala 32 anos da morte do Capitão de Abril e marca o início das comemorações do 25 de Abril. No Jardim dos Cravos estiveram familiares e amigos de Salgueiro Maia, autarcas, antigos camaradas de armas e outras entidades. Depois do Tributo, seguiu-se a inauguração da exposição 25 de Abril de 1974, quinta-feira, com fotos de Alfredo Cunha, jornalista que fotografou a Revolução no Largo do Carmo, em Lisboa. 16 fotografias, uma delas uma gravura da imagem de Salgueiro Maia feita pelo artista Vils, estão patentes no Jardim da República até 27 de Abril. O povo é quem mais ordena A sombra do Mazinheira Que já não sabia a idade Jurei ter por companheira Grandola a tua vontade Grandola a tua vontade Jurei ter por companheira A sombra do Mazinheira Que já não sabia a idade Que já não sabia a idade A sombra do Mazinheira Que já não sabia a idade Que já não sabia a idade